mais um vídeo do embaixador do churrasco hoje com algo que pode fazer na tua cozinha picanha engessada olha só que legal olha que legal essa pequenininha um palmo de um quilo muito bonita já limpa aqui por baixo bem limpinha então a picanha de qualidade uma gordura padrão não pode ter falha é porque quando tem gordura é sinal que o animal foi bem alimentado então quando pegar uma picanha lá pô uma picanha baratinha desconfia porque se tiver falha de gordura é animal de descarte o animal que não teve todo um cuidado na parte da alimentação outro detalhe importante aqui ó é sobre o tamanho da picanha fica bem evidente a terceira veia aqui ó olha só eu aperto e aqui sai sangue então três dedinhos depois aqui tu ainda tem picanha a partir daqui olha só vou pegar uma irmã gêmea aqui a partir daqui dessa parte o tamanho igual que que acontece a picanha é o colchão duro inteiro então colchão duro começa no joelho e termina aqui então essa parte do colchão duro não entra na locomoção do animal o animal não é ainda tração nas quatro então a tração é na dianteira e aqui só rebola então colchão duro e picanha é a mesma coisa a ponta do colchão duro foi chamada de picanha porque pôr só um pouquinho essa parte aqui o bicho só rebola só rebola então não faz força na tração então por isso que é macia só essa parte a partir daqui começa o animal a usar o músculo colchão duro então temos aqui só a parte do colchão duro que se chama picanha que é macia é o que temos aqui para fazer a picanha engessada terceira veia até aqui então o colchão duro é macio e se chama picanha agora vamos fazer para dar um charme zinho na nossa picanha engessada vou fazer um corte aqui na gordura sem chegar na carne é só para fazer um xadrezinho aqui ó pra dar um charme na picanha não é para chegar na carne eu tenho um vídeo temos um vídeo do embaixador churrasco que é o costelão na caixa de papelão que eu faço e esse xadrez só que no matambre aí é outro objetivo de pegar o matambre e comer como torresmo antes do costelão ficar pronto aqui não aqui é só estético bom esse vídeo do costelão tu clica aí que é o mais assistido em aqui então fazendo xadrezinho só charme aqui é só charme como se diz o grosso é só balaca olha aí e aqui sem chegar na carne faca afiada do embaixador né tem que ser né aí coisa linda e eu colchado elezinho na picanha só na gordura então vamos agora deixar de cantinho pegar um refratário pode ser um refratário uma forma para ir no forno né lembrando refratário segura de 200 e poucos graus então não vai muito né deixa pré aquecido o forno para não dar choque térmico então o refratário ele pode ir tanto no forno quanto na geladeira só que não pode fazer essa mudança busca então vamos montar o prato aqui já tá pré aquecido o forno e nós vamos deixar essa picanha zinha por 50 minutos a 200 graus porque que a picanha engessada porque quando por retirar depois de 50 minutos como se placas de sal grosso que parecem gesso então que fizeram essa a função de proteger a picanha com seu suco vou montar então então sal grosso para fazer uma uma cama de sal grosso o refratário bastante sal aí o sal tem que tem que preencher todo o fundo do refratário e aí a picanha com a gordura para cima porque a gordura para cima porque ela vai esquentar vai derreter vamos aproveitar mais o sabor da picanha do que se ela tivesse para baixo ok então ela vai ficar derretendo e dando a temperadinha aqui na própria picanha um toquezinho do embaixador antes de cobrir com a outra parte só o grosso um alecrim para dar uma uma aromatizada na picanha olha que coisa mais linda mais cheia de graça aí o alecrim deu o toquezinho deu o toque então agora para finalizar o preparo e vamos cobrir a picanha com sal grosso totalmente coberta totalmente coberta e aí e depois de pronta vai formar um gesso protetor da picanha só vai penetrar o sal necessário na picanha essa é a magia da picanha já sabe todo mundo precisa apertar é forçar com o sal na picanha ali porque só entra só penetra o sal grosso necessário essa é a magia do sal grosso tanto no churrasco da churrasqueira quando vai fazer uma costela uma picanha uma maninha não tenta esfregando o sal o só penetra o que é suficiente durante o tempo dia de coxão da peça então aqui é coberto de sal e aqui a outra pontinha não te afavora que não salga ou não fica nervoso pode confiar pode confiar e é só o que é necessário aí olha que coisa mais linda mais cheio de graça meu deus do céu vamos se despedir da picanha crua e retirar ela prontinha daqui a 50 minutos no ponto aí tu escolhe o ponto né que é mais bem passada deixa uma hora é mais mal passado a 40 minutos 50 que a gente vai estar no ponto ideal para nós segundo andar 200 graus pré-aquecido e encontramos daqui a pouquinho a picanha então vamos preparar a farofa que vai acompanhar a picanha engessada vamos lá então começando aqui deixar dar uma esquentadinha na frigideira então vamos lá frigideira quente manteiga ó coisa linda boa coisa linda se for se eu tiver acesso à manteiga de garrafa vai por ti aqui é uma manteiga com sal derreteu a manteiguinha já vem com bem com e aí tudo generoso tudo generoso nossa farofa que vai acompanhar a picanha engessada sei pelo amor de Deus vamos dar essa fritagem no bacon e ainda vai aqui cebola ovos banana cheiro verde salsa pimenta biquinho para dar uma cor e o azeite de oliva top olha só que coisa linda se ver bem com a vida né bico é vida olha que loucura a cebolinha 3 punhadinha dá uma pitadinha na cebolinha com bacon e essa parte importante dessa pitada mesmo na cebola e a nossa picanha esperando para pular do forno tá esperando para pular do forno vai pular em cima da farofa dourou a cebolinha vamos para a farinha a hora de dourar dourar a farinha deixando sempre ficar bem parelho a hora de dourar dourar a farinha deixando sempre ficar bem parelho é a hora é a hora é aquele momento né a gente ganha um tempo para se inscrever no canal né momento aqui de dourar a farinha antes da picanha pular em cima da farofa se inscreve no canal pode segurando pode segurar o teu like para daqui a pouco aí quando a picanha se tiver dentro da farinha picanha engessada no forno e vai pular na farofa essa é a receita para aquela pessoa que não tem churrasqueira em casa ainda vai ter mas ainda não tem então churrasco no forno e no fogão picanha engessada no forno farofinha na boca do fogão e aí é só convidar os amigos ali top a farinhazinha já dourou na frigideira na frigideira banana bananinha pode sujar o fogão tem problema churrasqueiro fogão né imagina churrasqueiro no fogão que loucura é assim gordura toda joga farinha para cima para baixo e agora então depois da bananinha o ovinho cozido e o canhoto tem todo jeito aqui na parede né mas ó canhotinha mistura o ovo pimenta biquinho coisa linda ela não é forte né pode escolher a pimenta que quiser vai do teu gosto mas essa aqui é mais cheirosinha do que forte azeite de oliva já desliguei aqui agora desliguei e salsa cheiro verde calcinha sal aí um pouquinho só e é isso feitou então vamos lá depois de 50 minutos que coisa linda olha isso aqui ó olha isso aqui ó olha os blocos de gelo os blocos os blocos os blocos de sal olha aí então tá aqui a guirida vamos ver como ficou essa pimenta assada olha que interessante aqui ó aquele alecrim se não vão sentir o cheiro agora antes olha aqui como ficou meu deus do céu olha ela aqui bonitinha no meio do gesso suculento olha aqui olha aqui o cheiro olha o cheirinho o aroma do alecrim deu toda a diferença toda a diferença nossa vou tirar o excesso do sal agora aqui olha aí só um pouquinho só penetrou o sal que tinha que penetrar na picanha então vamos ver o ponto que loucura olha só não uma manteiguinha né sem de cheiro ou sacanagem olha a suculência a suculência e o cheirinho que loucura aí aí agora então a farofinha acompanhar a picanha de assada então agora aquela hora especial aquele momento vamos ver cortando contra a fibra picanha já para deixar mais macia ainda e aí aí vamos ver se vai dar o like meu deus do céu vai se inscrever no canal vai se inscrever no canal com a farofinha aí aí e dá o like se inscreve no canal manda os comentários o canal é teu é nosso é do embaixador de churrasco tamo junto picanha engessada com a farofa do embaixador pegou tamo junto ó ó Obrigado.